Este é o canal FIFA Trade Channel, fique ligado que agora vem uma dica fantástica de trade É isso aí pessoal, fantástico de volta ao canal FIFA Trade Channel, FIFA Trade Channel na área para mais um vídeo para vocês aqui de trade É do FIFA 21 Mate Team, galerinha vou revelar para vocês então um segredinho, um dos né, segredinhos aqui para a gente subir algumas coins Que a gente está fazendo muitas coins com este item aqui, tá? Existem vários outros itens, vou passar gradativamente Mas vou revelar este segredo aqui, legal, o que nós estamos fazendo? Das 4h30, das 4h da manhã até umas 6h, 6h30, umas 7h ali Dá para pegar esta carta aqui muito barato, mas o que é muito barato? Do 1000 coins até 1500, 1600 Estamos gravando dia 30 de setembro, tá? Agora são exatamente 6h42, quando você pegar este vídeo Vamos supor que você está pegando uma semana depois, dois meses depois, vocês vão ver que dá certo ainda Porém os valores devem ter se alterado aí, legal, no momento estamos neste dia aqui gravando para vocês aqui Vou mostrar o resultado logo mais, tá? O segredo consiste no seguinte Pegando pela manhã, pegando pela manhã, nesse horário que eu já falei, ok? É sempre muito barato, eu estou pegando até 2000 coins esta carta aqui Até 2000 eu, FIFA Trade Channel, estou pegando, tá? Você pode pegar até 1500, 1600 aí e guardar, beleza? Guarda, não precisa nem deixar no cemitério ir lá, que a gente fala, né? Popularmente falando, lá naquele campo de stand-by, já vai para lá, já vai mostrar quantas tem Você pode jogar no seu clube, porque é um consumível, legal? Então dá para fazer, quem tem coins aí, pega o capital de giro ali, pega 50 mil coins, 70 mil coins Tenta fazer isso aqui, legal, você não vai ter perda, não vai ter prejuízo nenhum Aqui, estamos filtrando, tá? É, consumível, tá? Modificador, é, deposição, MEI para MC, legal? Ó, 15 milhões, baixa um, 2 e 200, vamos ver se tem? Vamos lá, pela manhã sempre tem alguma, tá vendo? Ó, está nos 59 ali Se nós buscarmos aqui, é, 2 e 300, vocês vão ver que está lá nos 40 e poucos mil Dá para vender também por 2 e 300 Vou mostrar para vocês aqui, as vendas que nós já fizemos Só foi para, é, ilustrar mesmo, tá? Só que dica de ontem, dica anterior aí, legal? Também dica anterior, pronto, MEI para MC, 2 e 200, 2 e 200, vem ó 2 e 200 iniciais, e aí vem, 2 e 200, aí vem 2 e 300, e aí até 2 e 400 Eu estimo que esse item à tarde, bate 2 e 500, 2 e 500 Logicamente, quando não há eventos aí previstos, ou aberturas de packs, aqueles packs promocionais E aí ela sobe um pouquinho mais aí, essa carta Eu estou estimando que nesta data vai chegar uns 2 e 400, 2 e 500 ali, pode até ultrapassar Mas pensamento meu, até 2 e 500 Então o que eu estou fazendo? Nós já temos aqui uma grande, uma variedade grande aqui, de cartas, né? Não variedade, mas a quantidade, né? MEI para MC, estamos, lembra que eu falei, pegando até 2 mil Isso no limite limitado mesmo, tá? Eu estou aqui pegando até 2 mil, mas o 2 mil é o limite, porque o lucro vai ser pouco Então você tenta pegar pouco em tempos, né? Dependendo da quantidade de cartas, vai ser um lucro legal Porém, até uns 2 e 500, 1 e 600, nesta data, dá muito bem para fazer aqui Legal? Ó, 1 e 900, 2 mil, ó, 1 e 900, vou mostrar o ideal para você, ó 2 mil, 2 mil, aqui por aqui, antes é bom, regular, ó Excelente, 1 e 400, legal? 1 e 400 é uma carta excelente de pegar, aí, ó 2 mil, ali está regular, 2 mil, ó 1 e 200, legal? Show de bola Aqui, ó, 1 e 900 legal, dá para vender 2 e 500, ó 1 e 700, bom Ó, 1 e 500, tá vendo, ó Show de bola, 2 mil legal Ó, 1 e 900, sempre considerando o preço de venda, 2 e 500, tá? 1 e 200, ó, tá? 1 e 200, top, topzera, 1 e 700, 2 mil Pode ver, ó, 1 e 400, né? 2 mil, e aí vem, 2 mil O que mais que nós temos aqui? 2 mil, ó, 1 e 400 Pode ver que tem grande parte aí, é 2 mil Mas uma boa parte também é 1 e 400, 1 e 200, né? Então, se nós, ó, 1 mil Show, hein? Nós vendêssemos aí É... Aliás, se nós vendermos aí por 2 e 500 O lucro vai ser topzera, hein? E a gente vai mostrar isso para vocês no vídeo seguinte, tá? Deve sair um vídeo ainda hoje de mais dicas de trade E aí a gente mostra para vocês ali, é... O resultado, legal? Estamos guardando lá, 175 mil pões Por enquanto, legal? Eu vou zerar essa... Eu vou zerar até agora, ó Vou zerar aqui agora Para vocês terem uma ideia, tá? Ó, aqui é o dica anterior, legal? Não compensa aí ficar repassando aí, ó Então, aqui vocês já viram que vendeu, tá? 2, 200, 2... Teste, tá? Teste, teste, teste Que é aquela dica anterior Zeramos, hein? Zeramos Ok Agora nós vamos voltar aqui, ó Vamos ver Só para ilustrar para vocês aí, vai 2, 200 Vamos ver se a gente consegue pegar algumas aqui, ó Ó, 2 mil Eu poderia pegar, tá? Eu vou deixar essas de 2 mil aí E vou tentar filtrar uma de... Ah, agora abaixo de 1.900, vai Vamos considerar 100... 100 cões aí de... Ó, uuuh Isso está saindo bem Consumível aqui, sai bastante, tá, pessoal? Ó, hum, 2 mil Quer dizer, 2 mil está saindo legal, hein? Ó, 1.700 Vamos ver se dá Olha, 1.700 já deu Tá? Legal Se eu quisesse já vender por 2 mil, já venderia Lógico que eu não vou fazer isso, loucura, né? A gente vai tentar pegar aí um lucro maior Então, vendendo 2, 200... Ó, 2, 400 a 2, 500 Legal? Ó, meu Deus Olha, de mil não deu Ave Maria Vamos ver se a gente consegue pegar uma aqui, ó Aqui eu estou atualizando o mercado aqui O pessoal perguntou lá, né? Isso aqui é um método idealizado por nós mesmo FIFA Trade Channel, tá? Aqui, ó, X e B, tá? X e B Botão X e B aqui do Xbox É, tentem aí no seu Playstation, né? Tenta verificar as teclinhas aí Acho que é triângulo e bola, né? E círculo, né? Algo nesse sentido aí Aqui eu estou atualizando... Ó, 1.500 Uuuuuh! Aqui tem atualização também, ó Y e B, tá? Só que demora um pouquinho mais Mas, ó, Y e B Tá? Estou atualizando aqui, ó Ó, 2 mil Isso em B Pode ver que sai carta ali, ó Tá? Está atualizando o mercado do mesmo jeito Só que demora um pouquinho mais Porém, vocês tomam menos ban temporário ali, ó 2 e 100 Saiu uma agora Tá? 2 e 100 aqui Pra você sniper Quando tem... A carta não tem muita procura Quando tem muita procura Eu já fico aqui no... X e B X e B, ó É bem rápido Bem prático, tá? Show de bola Ó lá Melhor do que sniper lá na... Ó, uuuuh Melhor do que aqui, ó A gente pode tentar também, quer ver, ó Vou mostrar pra vocês aqui Isso aí Vamos voltar aqui Ó, melhor do que aqui, ó Vamos deixar aqui, ó 1.900, vai Vamos ver se a gente consegue caçar uma aqui Tá? Aqui eu estou segurando pra esquerda Só no Y e no B Ô, desculpa Y e A, tá? Y e A Pra confirmar ali A mensagem que não encontrou Legal? Y pra pesquisar E A E A Pra confirmar Bem didático aí pra vocês, tá? Que nunca fizeram o trade Eu vejo muita mensagem aí no YouTube, né? Lá nisso pode comentar, viu? Pessoal, deixa comentários aí A gente tenta responder gradativamente Os melhores comentários A gente sempre coloca aí Nos vídeos seguintes, né? A gente faz aquela edição legal Passa os comentários aí Os melhores, tá? Ó, o... 1.000 Olha, ó Conseguimos pegar de 1.000 Tá vendo, ó Já vende por 2.500 Eu não vou baixar Se eu baixar, é 2.400 Tá? Já conseguimos pegar uma aqui Lógico É... Pela manhã você consegue pegar uma quantidade maior aí Porém, demora mais, né? Ó, aqui não vendemos que não lançamos Ok? Dá pra vocês pegarem ali A mesma coisa vocês podem fazer aqui, ó 2.200 Pesquisou aqui Vamos lá Ó, ó Não... Não... Não se preocupem, tá? Pela quantidade de cartas aqui Que tem ainda nos 2.200 Legal? Se nós pegar... Pegarmos aqui E lançarmos aqui agora 2.300 Aquelas cartas que nós compramos ali Até 1.900 A gente consegue um lucro legal, tá? Podem ver que a gente pegou muitas ali Na confiança mesmo Até 2.000 coins É... Porque a gente sabe que vai vender Um dos termômetros aqui É isso aqui, ó O pessoal tá dando lance de 2.100 Ok? Isso agora 6.50 da manhã 2.100 Dando lance aqui, ó Quer dizer Se estão dando lance de 2.100 A carta tem a... O prognóstico aí É favorável aí É ficar Até uns 2.500 Eu estimo até mais, tá? Mas não posso sacramentar aqui Porque senão O pessoal vai fazer E pode ser que não dê certo, né? Ó, 1.900 Ó, já não deu Quando... Quando começa a dar muita mensagem De que não dá pra pegar Pegar na nossa frente Ó, aqui já beleza É porque já tá... É porque já tá... O preço já tá subindo Legal? O pessoal já tá fazendo o trade aí Propriamente dito Estão na caça aqui da carta Então por que que esse horário específico de compra ali Das 4.30, 4.00 até umas 7.00, 7.30 Olha quantas cartas a gente pegou E a gente já vai lançar A gente já vai lançar O que que vocês podem fazer? Ó, já não tem 2.200 mais Tá vendo? Vamos ver se cai uma aqui Vamos ver do que que vai Ó, 2.100 Tá? Vamos ver os lances aqui Ó, 2.100 lances ali Então, show de bola Tem quem pegue de 2.100 ali Vocês que não lançaram nenhuma carta ali Ó, vocês podem ver Vou mostrar pra vocês aqui Ó, uma dica pra vocês aqui Ó, podem ver Cadê? Ah, já vendi todas Vou ter que fazer novamente aqui, ó Ó, pra vocês terem aqui, ó A gente vendeu de 2.500 já Só pegar uma aqui, ó 1.900 não Ah, vamos pegar de 2.000 aqui, ó O que que eu faço? Bom, eu quero vender as minhas cartas Até uns 2.500 aqui Eu já lanço duas aqui, ó Eu lanço 2.500 uma Posso pegar até a outra aqui, ó Esse de 1.000 Ó, 2.000 Vou lançar a outra 2.600 Por quê? Eu mostro o termômetro Às vezes a gente não tá acompanhando o mercado Tá? Não tá filtrando E aí a gente vai Faz os outros trades, né Paralelamente a esse aqui Aí depois você vai ver que vendeu uma Você vai olhar lá Pô, vendeu uma de 2.600, 2.500 É o preço agora Você vai lá e faz o filtro E aí você já consegue vender as suas Eu não lanço todas agora e deixo Pra não desestabilizar o mercado aí Tá? Às vezes o pessoal vê que é muita carta Que dá 2.500 Ó, 1.300 Uuuuh 1.300 era uma boa, hein Boa carta ali Pode ver que sai Sai, tá? Aí depende da quantidade Da velocidade aí Que você vai conseguir comprar, né Vai depender aí da sua agilidade Vamos colocar assim Ok? Ó, então fiquem ligados No próximo vídeo aqui Essa é uma das cartas que eu revelei aqui O método, né Que a gente tá utilizando É... Eu vou fazer isso aqui Em outras cartas também Vou mostrar pra vocês Tá? Não só consumíveis Mas jogadores Ó, 1.700 Ó, já foi, né Já foi Tem que ser rápido aqui, pessoal Tem que ser rápido Pode ver que eu tô no XB Já o mais rápido possível aqui Do filtro, né Aqui da atualização do mercado Aqui Deixa eu ver, ó Vamos ver se vai cair um aqui Pra gente tentar comprar o mais rápido possível Aqui, ó Vamos ver aqui, ó Ó, olha só, hein Ó, tô na expectativa aqui De cair mais uma de mil aqui Vocês viram que a gente comprou Conseguiu comprar ali de mil Ó Nossa, olha Demorou sair dos 2.200 agora, hein, mano Com certeza Deixa eu dar uma olhada 2.300 aqui Ó Nossa, já vai Com certeza já vai bater 2.500 logo Deixa eu ver 2.400 Quantas tem? Ó, uma página Duas Três Olha só Cinco Seis Ó Praticamente Sete, oito páginas só aqui, ó E já tá acabando, hein Sete páginas Isso acaba rápido, hein, pessoal Ó 2.300 Será que Ó, não tem mais 2.300 Não tem Então eu já estaria no lucro ali Se eu vendesse as minhas de 2, tá Eu já estaria no lucro Posso até Ó, 2.200 Não vou pegar, lógico, né Quer ver? Ó, vou fazer um testezinho Com vocês aqui, ó Só um teste rápido, tá Vamos pegar aqui, ó Só pra ilustrar aqui Só pra gente finalizar, legal? Ó Vamos pegar aqui, ó 1.900 Vamos pegar aquela de 1.000 lá O lucro Ó, que pronto Deixa eu ver, ó 2.000 Vamos estimar aqui, ó 2.300 Só, só Só teste, tá Só pra ver se vai sair Lógico, lançar dentro de uma hora, tá, pessoal Não lancem mais de uma hora, não Pra vocês irem atualizando o mercado, tá Lá tá o 7.1 Vamos ver se a gente consegue, ó Ó, ia, caiu Logo vai embora, hein Logo vai embora Vamos só filtrar mais algumas aqui Vamos ver se a nossa vai cair Vocês podem ver que tem de 2.100, 2.200 Até 2.300 ali Vamos ver se a nossa vai cair fora ali De 2.300, tá Vamos só ver aqui Vamos dar uma saída Atualizar aqui Ó, já não tem Então vamos ver Vamos ver se a nossa vai vender agora Ah, já vendeu Aí, ó Legal Logo as de 2.400 sai fora As de 2.500 E o lucro vai subindo ali Lógico É por quantidade Então vocês vão Melhor horário ali Vocês viram que eu peguei vários, ó Só tenho mais um de 2.100 Se eu quisesse pegar E vender por 2.400 Pegaria Lógico que eu não vou pegar Porque tá em cima Tá no limite ali, ó 2.300 Ó, 2 Não vou pegar Tá, mas é bom pra deixar aqui, ó Vocês já notaram Que quando eu pego aqui, ó Tá vendo, ó É, eu deixo marcado, ó Lance Eu deixo marcado aqui no compre, ó Se eu deixar marcado no lance E sair, ó Só aqui, ó Ó Se eu for Apertar aqui pra comprar Eu vou ter que descer Bater Subir E bater Se eu deixar só no compre, ó Bato, subo E compro Entendeu, ó Vou fazer o Vou fazer aqui pra vocês, ó Ó Bateu Bateu, subiu, comprou É mais rápido, tá É mais rápido Lógico Vai dar Adaptação de cada um aí Eu procuro deixar aqui Porque eu já Já tô no esquemático Aqui, hein Esquemático É esquema com automático, tá Pessoal Opa 1 2.100 Vamos deixar aqui Eu tenho mania também De apertar aqui Mas não precisa, tá É só manter ali Legal, pessoal É isso daí Vocês já viram que deu certo Se eu lançar ali, ó 2.500 Com certeza Eu vou conseguir vender Tá Presta atenção Que logo mais sai mais um vídeo Se você que não deu like Já dá like aí Legal Deixa seu comentário Se inscreva Você que é novo E tamo junto, hein Abraço Tchau É isso aí Uma pausa rápida no vídeo Pra te convidar Lógico Você que tá gostando do vídeo Deixe seu like Olha só Confira Vê se você já deixou um like Se não Clique É rápido Fácil E gratuito Like no vídeo Outra coisa Você que é novo Tá gostando Você não vai perder Esse canal Por nada Desse mundo, né Então Já clique Inscrever-se Aqui embaixo É gratuito Assim como Todo nosso conteúdo Pra você 100% gratuito E Você que gosta Muito do canal Quer deixar os comentários Deixe em abaixo Algum comentário Que os melhores Vão aparecer Nos próximos vídeos Falou Tchau